Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo vamos falar sobre o editor de textos de Erit, que é um editor de textos que você vai encontrar no ambiente de desktop Gnome, no Linux. Esse editor de textos é uma ótima alternativa aos editores de textos de linha de comandos. Então, se você estiver trabalhando na interface gráfica, talvez você queira utilizar um editor de textos de interface gráfica para maior facilidade. É claro que se você estiver usando uma linha de comandos, ou um sistema que só tem a linha de comandos, provavelmente você vai querer utilizar o Nano, ou, na minha preferência, o VI. Beleza? Mas agora a gente vai falar sobre o Dieret. Esse editor de textos tem algumas características interessantes. Você pode ver uma lista das características do editor aqui na página oficial dele, que é o ic.gnome.org.apps.dieret. Então, aqui a gente pode ver algumas características interessantes, por exemplo, o suporte ao UTF-8, ele tem sintaxe de highlight configurável para várias linguagens de programação, porque esse editor de textos, além de permitir que você escreva textos normais, comuns, também permite que você escreva código fonte, tá? E facilita a sua vida, porque ele tem esse esquema de highlight de sintaxe, né? Marcação de sintaxe. Ele tem suporte à impressão, tá? Cortar, copiar, colar, normal. Busca e substituição com expressões regulares, inclusive. Autoidentação. Ele permite fazer quebra de texto. Numeração de linhas. Ajuste de margem. E mais algumas coisas interessantes. Configuração de cor, de fonte, de fundo, etc. Eu vou mostrar algumas delas logo na sequência, tá? Aqui também, nessa página, você pode fazer o download do Dieret, o código fonte dele, se você quiser compilar. Ele também tem alguns binários, versão para Windows 32 e 64 bits, olha que interessante, e também para MacOS, para MacOS 10, certo? Aqui no vídeo eu vou falar apenas sobre o Linux, né? A versão para Linux. E, na verdade, você não precisa baixar ele daqui, o código fonte, eu não sei o que você queira compilar, porque basta você utilizar o gerenciador de pacotes da sua distribuição para fazer a instalação do Dieret, se ele já não estiver instalado, que é bem provável que já esteja, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o editor para dar uma olhada em algumas características interessantes dele. Eu estou usando o Linux Ubuntu aqui na minha máquina, tá? Então, eu vou abrir o meu lançador e vou escrever Dieret. E vai aparecer o editor de textos, tá? Esse é o nome dele oficial aqui no Ubuntu. Então, eu dou um cliquezinho e ele abre para mim o aplicativo, que é esse cara aqui, tá? Deixa eu minimizar esse cara aqui. Isso, eu vou ficar só com o editor aberto. Bom, você está vendo que ele é bem simplão, né? Essa parte branca aqui é a parte onde você vai digitar o seu texto, tá? A área de edição. E a gente não tem muita coisa, ele é bem minimalista. Ele tem um botãozinho para você abrir, um texto já existente, né? Você pode clicar em outros documentos para procurar. Você tem aqui criar um novo documento. Ele cria uma outra aba com uma nova janelinha para você digitar um outro documento. Botão salvar. Salvar o arquivo. Aqui embaixo, na barra de status, a gente tem as formatações que são aplicáveis ao texto. Eu já vou falar sobre elas. Você pode ajustar a largura da tabulação, que por padrão é de oito espaços, mas você pode fazer a tabulação menor, se for o caso, ou simplesmente usar espaços. E a marcação de linha e coluna, tá? O que mais que a gente tem de interessante? Aqui em cima, na nossa barra de menus, a gente vai ter acesso às funções principais, ou na verdade, a todas as funções do D-Elet. Em arquivo, você tem aquelas funções comuns, padrão. Novo documento. Abrir. Abrir recente. Salvar. Salvar o como. Criar uma nova janela. Imprimir. Fechar e sair. Tranquilo. Qualquer programinha de edição de texto, você vai ter isso aqui. Em editar, a gente tem desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, excluir. Também tranquilo. O modo de sobrescrita, que é o INS. O INSERT, que aparece ali embaixo também na barra de status. Selecionar tudo. Ctrl A. Seleciona todo o texto de uma vez. E preferências. Isso aqui é o mais importante para a gente. Isso aqui é o mais importante para a gente no momento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em preferências. E a gente vai ver algumas das opções de configuração disponíveis. Então, essa caixa de diálogo de preferências é dividida em quatro guias. Visão, editor, fontes e cores e plugins. Na primeira, que é visão, a gente tem a opção para exibir números de linha. Que eu acho muito interessante quando você não estiver digitando um texto que é simplesmente um manual, por exemplo. Ou uma coisa do gênero. Então, ao clicar nessa caixinha, ele já mostra aqui o número 1 no cantinho. Tira, põe. Então, ele pode exibir os números de linhas. Mostrar a margem direita na coluna. E você tem como configurar isso. Distância. Exibir a barra de status, que é a barra de status lá embaixo. Você pode optar por exibir ou não. O mapa de visão geral, que ele coloca aqui do lado direito. E um padrão de grade, que ele pode exibir também ou não no seu documento. Em quebra de texto, você pode habilitar a quebra de texto. Se tiver desmarcado essa caixinha, o texto que você digitar vai embora numa linha só. E a opção para não dividir uma palavra em duas linhas. Então, chegou no final da linha. A palavra não coube. Se isso aqui estiver marcado, a palavra vai para a linha de baixo. Se estiver desmarcado, a palavra é cortada no meio. E a opção de destaque, que permite destacar a linha atual. Dá para ver aqui em cima, bem clarinho, o destaque aparecendo quando eu marco. E também destacar parênteses correspondentes, caso você tenha parênteses no seu texto. Em editor, a gente pode fazer o ajuste das tabulações, como a gente viu embaixo. Também habilitar o recuo automático e inserir espaços no lugar de tabulações. E para gravação de arquivos, você pode marcar para criar uma cópia de BK. dos arquivos antes de salvar, para a sua segurança. E também deixar habilitado para salvar os arquivos automaticamente a cada X minutos. E você pode configurar esse tempo aqui. Por exemplo, 5 minutos. Em fontes e cores, você pode deixar ele configurado para usar a fonte padrão do sistema. No meu caso, o Ubuntu Mono 13, Monospace Regular 12, a fonte do editor. Se eu desmarcar, ele passa a usar essa fonte do editor. E eu posso usar outras também. É só clicar aqui e escolher o tamanho que você quer. Não só a fonte, tem várias delas aqui para você escolher, como também o tamanho. Por exemplo, tamanho 16. Aí eu clico em selecionar. E essa vai ser a fonte atual. Veja que o número 1 até aumentou de tamanho aqui. Já dá para ver que a fonte aumentou. Uma coisa muito interessante é o esquema de cores. Aqui temos vários esquemas de cores. O padrão é esse clássico, o fundão branco. Mas você pode escolher outros. Por exemplo, esse metálico aqui eu gosto bastante, com esse fundo azul escuro. Tem Oblivion, solarizado claro, escuro, tango e alguns disponíveis aqui. Eu vou usar o metálico, por exemplo. Vou deixar esse cara aqui. E em Plugins, você pode acrescentar alguns plugins interessantes para aumentar a funcionalidade do GERIT. Por exemplo, plugin do console Python. Ele permite ter um console Python interativo no painel inferior, aqui embaixo, perto da barra de status. Estatísticas do documento. Já está instalado, já vou mostrar como é que usa ele. Inserir Data e Hora, ferramentas externas, que é mais que a gente tem painel de navegação, trechos, verificador ortográfico e assim por diante. Pode até ser que no seu sistema, dependendo da versão do GERIT que você está rodando, pode ser que tenha mais plugins disponíveis para você utilizar. Tranquilo? Bom, voltando aqui, só quero mostrar uma coisinha. Em visão, destacar a linha atual. Agora dá para ver melhor ali em cima, como ele marca a linha que está clicada, onde estiver com o cursor. Agora, nesse esquema de cores que eu utilizei, dá para a gente visualizar melhor. Muito bom. Vimos as preferências. Eu vou fechar as preferências. Maravilha. O que mais que a gente tem? Ver. Permite abrir um painel lateral. Aqui do lado, com algumas informações sobre os documentos. O que mais? Deixa eu desmarcar esse cara. A gente tem a opção de tela cheia e o modo de destaque. O modo de destaque é muito interessante. O modo de destaque é esse cara que aparece aqui embaixo, onde está escrito texto sem formatação. Para falar sobre o modo de destaque, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar um textozinho aqui na tela. Eu vou entrar aqui com, por exemplo, um código fonte qualquer. Então, eu vou escrever assim, include, stdio.h, sei lá, define, num5, que é mais, int valores, 3, e depois eu vou entrar com void main. Estou digitando um código aqui qualquer, em linguagem C. Return zero. E fechei aqui a minha chave. Então, olha só que interessante. Ele numera as linhas aqui conforme você vai digitando. Como é gráfico, você pode clicar em qualquer lugar para fazer a edição do texto. É bem legal. Você pode selecionar clicando e arrastando. Botão direito tem as opções para recortar, copiar, colar, excluir, selecionar tudo. Alterar maiúsculização. Dá para deixar todas as letras em maiúsculas, ou todas em minúsculas. Ou inverter o estado atual. Ou ainda assim, deixar todas as iniciais maiúsculas. Aí depende do tipo de texto que você está trabalhando. E aí, vamos ver agora esse esquema, na hora que eu digitei esse texto, do modo de destaque. Então, quando eu clico em ver modo de destaque, ele mostra para mim essa janelinha, essa caixa de diálogo, com os nomes de várias linguagens de programação, e linguagens de script e de marcação. Então, por exemplo, eu digitei esse texto em C. Eu vou selecionar aqui C, clique em duplo, e olha que legal. Ele faz a marcação das palavras-chave direitinho para a linguagem C, de acordo com o padrão estabelecido dele. E ele vai fazer a mesma coisa para várias outras linguagens. Então, se a gente vier aqui embaixo, dá no mesmo. Mudou para C, inclusive. Você pode escolher um outro padrão. JavaScript, por exemplo, ele faz uma marcação diferente. Veja que já modificou, porque, claro, esse código está em C e não está em Java, ele reconheceu apenas algumas palavras. Agora, se eu voltar para a linguagem C, cadê o C? Clique em duplo, aí ele volta a marcar direitinho. Então, é bem legal esse recurso quando você estiver digitando um código-fonte, quando você estiver escrevendo um programa e utilizando esse editor de textos. Beleza? Muito útil. O que mais? Pesquisa, tranquilo, você vai localizar ou até mesmo substituir palavras, expressões dentro do texto. Escrevi int e ele já marca lá imediatamente. O que mais que a gente tem? Pesquisar, tem substituir e ir para a linha. Você escolhe o número da linha. Por exemplo, eu quero ir para a linha 6. Dou enter e o cursor já pula para a linha 6, como você está vendo. Bem fácil de usar. Em ferramentas, temos verificar a ortografia e definir o idioma, isso que é útil para quando se trata de um texto mesmo, de um documento, não de um código-fonte. E a mesma coisa para destaque, palavras com erros ortográficos. É possível inserir data e hora. E aí você seleciona o formato, ele vai inserir na posição onde tiver o cursor. Tem vários formatos, como você está vendo. E você ainda pode personalizar o seu formato. E as estatísticas do documento, que trazem para você o número de linhas, quantas palavras tem, o número de caracteres com e sem espaços e o número de bytes total do documento. E o que tiver selecionado também. Se você tiver selecionado um trecho, ele mostra separado. Em documentos, caso você tenha vários documentos abertos, aqui você vai encontrar ações que são realizadas em todos eles ao mesmo tempo. Como, por exemplo, salvar todos os documentos ou fechar todos os documentos. Criar um novo grupo de abas ou pular de um documento para outro. De um grupo de abas para outro ou de um documento para outro. Certo? E finalmente a ajuda, que é o F1, que vai te trazer algumas informações sobre o editor de textos em si. E o botãozinho sobre, que traz informações sobre a versão. Um editor de texto pequeno e leve para o Gnome. O site G-Edit.org, que na verdade vai redirecionar para aquele site que a gente estava observando. E a versão que eu estou rodando aqui, 3.18.3. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo eu apresentei um editor de textos bem leve, pequeno, tranquilo, para a interface gráfica, que roda no Linux, padrão do Gnome do Linux, mas também pode ser executado no Windows e no MacOS, como a gente viu lá no site oficial. Se você não estiver usando a interface gráfica, eu recomendo o uso do Nano ou do VI, que eu gosto mais. Mas de qualquer forma, quando eu estou utilizando a interface gráfica, um sistema com a interface gráfica, eu gosto bastante de utilizar o G-Edit, além de outros editores mais sofisticados. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.